Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Hostube. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como configurar o PagSeguro na sua loja pela plataforma do WordPress. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é ter acessado o painel administrativo do nosso WordPress. Então já estou aqui com o meu painel do WordPress aberto. E agora nós iremos no lado esquerdo, no menu lateral, e vamos clicar na opção chamada Plugins. Então basta clicar. Será então aberto a página de plugins e aqui vai listar todos os plugins que você tem instalado na sua loja, no seu WordPress. E o que você irá fazer é vir acima e clicar no botão Adicionar Novo. Será então aberto a página de biblioteca dos plugins do WordPress. E nós iremos então no lado da direita, na barra de pesquisar plugins, e aqui nós vamos clicar e digitar a palavra PagSeguro. E após pesquisar, irá aparecer diversos plugins que informam sobre a integração do PagSeguro com o WordPress. Porém o que nós vamos selecionar é o plugin chamado Claudio Chances, que é um brasileiro que faz diversos plugins pro WordPress. E nós vamos escolher então Claudio Chances, PagSeguro for WooCommerce. Então nós vamos selecionar esse plugin aqui por Claudio Chances. E nós vamos vir então clicar no botão Instalar Agora. E após instalado, basta clicar no botão Ativar. Prontinho. Com isso agora o plugin feito pelo Claudio do PagSeguro já foi ativo com sucesso. Nós então podemos ir no lado da esquerda, no menu lateral, vir na opção do Commerce, colocar o mouse em cima. E após colocar o mouse em cima, vai aparecer um submenu. E nós podemos vir na opção de Configurações. Basta clicar. Na página de Configurações, ele vai abrir na aba de Geral. E nós vamos então acima, nas abas, clicar no botão chamado Pagamentos. Então basta clicar. Na opção de Pagamentos, então irá aparecer aqui na lista o nome PagSeguro. Ele já vem ativo. Porém o que nós vamos fazer é vir no lado da direita e clicar no botão de Gerenciar. Ao clicar em Gerenciar, então ele informa que o PagSeguro foi desabilitado, que a gente precisa informar o e-mail e também a gente precisa informar o token. Então nós vamos abaixo, na opção de Integração, e aqui ele vai Método de Integração. Por padrão vem como Redirecionamento. Nós vamos clicar e alterar para Checkout Transparente. E com o Checkout Transparente, ele vai pedir e-mail cadastrado no PagSeguro e Token do PagSeguro. E para facilitar, então aqui na opção do Token do PagSeguro, ele vai falar, por favor, de seu Token do PagSeguro. E aqui um válido texto. E no final tem, é possível gerar um novo Token aqui. Então você pode simplesmente clicar no botão aqui, que ao clicar já vai redirecionar para a página das configurações de Integração do PagSeguro. Então aqui já facilita bastante. E o que nós vamos fazer nessa página, é vir abaixo na opção Utilização de APIs. E aqui vai ter um botão para você gerar uma API de um Token. Então aqui nós vamos gerar o Token, ele vai pedir para gerar. No caso, eu já tenho seu Token já foi gerado. Então o que eu posso fazer nesse caso, é vir na direita e clicar em Gerar Token. Se você nunca gerou um Token, vai aparecer exatamente igual. Porém, para você gerar a primeira vez, o processo é o mesmo, que basta clicar no botão Gerar Token. Ele vai abrir uma aba, perguntar aqui a atenção ao gerar o novo Token, seu Token antigo não funcionará mais. Nós clicamos em Gerar Novo Token. E agora, ao gerar um novo Token, ou pela primeira vez, ele vai exibir o Token do PagSeguro. O que você vai fazer é simplesmente vir no lado da esquerda e clicar no botão Copiar Token. Então ele vai copiar. E agora você pode voltar para o WordPress. E aqui no WordPress, então na opção E-mail cadastrado no PagSeguro, você vai colocar o e-mail de cadastro. No meu caso é tutorial.arroba.hostube.com.br E no Token do PagSeguro, eu simplesmente vou dar um Ctrl V e colar o código que eu copiei lá do Token gerado pelo PagSeguro. Com isso, são essas informações de integração que a gente tem. O que a gente pode fazer? É na opção Cartão de Crédito, Débito Online, Boleto Bancário. Você pode selecionar, ativar ou desativar o que preferir. Tem a mensagem sobre a taxa do boleto. E aqui tem as configurações de comportamento e integração, ou seja, as informações que vão ser enviadas lá no seu painel do PagSeguro. Vou deixar o padrão. E por fim, basta clicar no botão abaixo à esquerda, salvar alterações. E prontinho. Agora as configurações já foram salvas com sucesso. E vai exibir a mensagem que aqui o seu plugin do PagSeguro, ele pede para você instalar o plugin do Extra Checkout Field for Brasil. Ou seja, campos extras para o checkout do WordPress para brasileiros. E o que você vai fazer é simplesmente clicar no botão instalar o plugin. Ele vai automaticamente instalar e você só vem na opção ativar plugin. Prontinho. Agora o plugin já foi instalado com sucesso. Ele aparece aqui como Brasilia Market on WooCommerce. E com as configurações já feitas do PagSeguro, você já vai conseguir receber pagamentos corretamente pelo PagSeguro no seu WooCommerce, na sua loja pelo WordPress. E agora se eu acessar minha loja num checkout qualquer de qualquer produto, vai ter todos os dados para você preencher. E no lado da direita vai ter a opção de pagamento com o PagSeguro. E vai ter a opção de cartão de crédito, débito online e boleto bancário. Então a pessoa pode escolher o que ela quer. Com o cartão de crédito ela já vai preencher os dados aqui. Com o débito online ela vai poder fazer com o Banco do Brasil ou Bradesco e boleto. Ela vai gerar um boleto e vai pagar. E depois o PagSeguro vai processar corretamente. E com isso agora você já conseguiu configurar corretamente o PagSeguro pelo WordPress. Então eu espero que esse vídeo tenha me ajudado. Se lhe ajudou o PESC, por favor, deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para apoiar nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau. Tchau. Tchau.